Boa pessoal, beleza? Vou falar um pouquinho pra vocês do nosso controle longa distância, o nosso Connect Control. Ó, Diário, mas já tem e tal, possui outro sim, pessoal, mas esse aqui é o modelo Connect Control. Vou mostrar pra vocês agora como é muito fácil a instalação. Você mesmo pode comprar e você mesmo pode instalar. Ah não, eu não mexo com o som automotivo. Você pode. Olha só, dá uma olhada aqui, ó. Vou abrir a caixa, né? Abrindo a caixinha, né? Beleza? Tá aqui, ó. O controle do Connect Control é esse daqui, olha só. Ok? Olha que bonito, ó. Esse modelo aqui, pessoal, é da borrachinha vermelha, tá? Existem várias cores pra vocês escolherem, tá bom? Vamos lá então, o controle tá aqui. Agora eu vou pegar a base, né? Ou seja, olha só, vem uma cordinha também, ó. Pra você pendurar, né? E aqui, pessoal, o nosso manual e certificado de garantia, beleza? Ó, a galera tem muito tipo de modelo de players. Vocês podem tá vendo, tem uma listinha aqui, tá? Como você pode tá sincronizando perfeitamente pra funcionar legal, tá bom, pessoal? Respeitando sempre o manual de instrução. Tá aqui, beleza? Aí depois você tá ligado. Então é isso, ó. Essa é a base. Ó, a galera, mas não tem fio e tal? Só isso? Sim, é só isso. Olha só, tá aqui nas minhas mãos. Esse é o Connect Control pra você, pessoal. É, olha só. Cordinho, vou deixar ela aqui. Vamos lá. A base. Como você vai instalar? Ah, mas não tem fio nenhum e tal. Por isso você mesmo pode fazer essa instalação. Basta você pegar o seu player, que geralmente, a maioria, fica na frente do player, né? Então você vai pegar, vai conectar, ok? Na frente do seu player e ele já vai estar funcionando. Se estiver codificado, tá bom? O modelo do seu player, tá? Ele já vai estar funcionando aqui, ó, perfeitamente. Na sua área de lazer, ou numa balada, ou uma certa distância, aí você pode estar comandando o seu sistema de som, tá? Por aqui. Você pode estar passando a música pra trás, pra frente, troca de pasta. Você pode fazer o que você quiser. Pessoal, é muito simples, tá bom? Eu vou tocar no carro do amigo meu. Não precisa ficar desinstalando o fio, nada. A base é apenas esta que está em minhas mãos, que você pode estar tirando do seu e conectando o seu amigo também vai funcionar. Pessoal, também lembrando vocês, hein? Olha só. Aqueles players... Ah, Jero, eu tenho um player que a saída é traseira, não é frontal e tal. Então, ó, preste bem atenção, tá? A base, ela só vai ser alimentada, ok? Alimentada pelo seu USB do seu rádio. Por que frontal? Porque a maioria dos players é frontal. Então, o infra, pessoal, está aqui, ó. Então tem que estar apontado pra frente do seu aparelho. Se o seu player não for frontal, você pega aquele chicote, aquela extensão, você coloca nele, põe na frente do player. Pessoal, o infra está aqui. Tem que estar posicionado aqui, o infra, pra frente do seu player. Aí vai funcionar perfeitamente. Beleza? Mais uma super dica. Fui.